Se você é um saudosista de plantão, ou um velhaco da internet assim como eu, deve ter se animado muito com a coleção de clássicos do Mega Drive para os consoles da atual geração. Serão 50 jogos em um único disco. Ah, 50 jogos, né? Ninguém vai ter tempo de zerar tudo isso. Então eu resolvi separar os meus, meus, só meus, meus, não vi os meus, jogos preferidos. Isso não é uma lista de melhores do Mega Drive, é apenas dentre esses 50. Porque faltou muita coisa boa aí, mas isso é papo em outro vídeo, né, cega? Cadê meu Green Dog? Este lugar aqui está pela nostalgia besta. Algo que afeta o meu cérebro e me faz gostar de coisas ruins, apenas pelo amor e lembranças incríveis que eu tive. Tipo esse vídeo que eu fiz aqui, mas não, não, clica agora, não. Sai daí. Eu disse depois. E o quinto lugar então ficou para Alien Storm. Alien Storm? Hein? Como, 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 como assim você nunca jogou Alien Storm? A história é clichê de sempre. Uma raça alienígena está tentando invadir a Terra e os Aliens Busters são chamados para acabar com todos os ETs, desde as gosmas mais estranhas, até esses ETs que saem do lixo. Oh, que fofo. Você poderá controlar três personagens. Um homem hétero padrão normal comum dos anos 90, e o mais poderoso da trupe, a menina, que é a mais rápida, porém mais fraca, e um robô. Lento pra caralho, e com um carisma a zero, zero carisma, zero, se mata, mata, ele até se explode. Ah, vai, se explode. O jogo é basicamente uma evolução do Hack and Slash Golden Axe, só que com um tirinho. E a parte massa dele eram as fases bônus, onde enfrentávamos uma espécie de tiroteio em primeira pessoa, matando aliens em lugares como farmácias e mercados, e tudo era explodido, destruído. Olha esses gráficos, que coisa linda. O jogo tem seis fases, e eu penei para zerar isso na época. Uh, joguinho difícil, hein? Porque todas as armas dos bonequinhos precisam de energia para recarigar e atirar. Essa barrinha chata aqui, se ela acabar, fodeu. Você vai ter que enfrentá-los com um socão e chute mesmo na porrada. Então você não podia errar nenhum tirinho no jogo. É sério, é só errar um negócio e já pode reiniciar. Ô, ô, mano, já dá reset aí, já dá reset. É, é, é. E falando em Golden Axe com tirinho, eu podia colocar a trilogia clássica do Golden Axe aqui, disponível nessa coletânea. Mas como é para escolher só um, então eu vou ficar com o dois mesmo. Porra, o um é maneiro demais e também tem essa sonzeira. Mas, mas a evolução do segundo jogo em tudo é inacreditável. Agora daremos continuidade aos personagens, como o homenzão parrudo, a moça gostosa e o anão pistola com o machado. Melhor personagem. Além de novos poderes especiais para cada um. Tipo esse que me fez cair o cu da bunda. E a gente montava nos dinos que soltavam fogo pela boca e explodiam os inimigos. Ah, carai, que jogo maneiro. Toda jogabilidade, música, fases e inimigos eram aprimorados do primeiro game. E claro, não podiam faltar os gritos assustadores dos inimigos. E segundo a lenda, eles eram tirados de presidiários mortos do corredor da morte. Mas nem é nada aqui sem graças. São só de filmes mesmo. Agora, uma coisa que me deixava muito pistola. Por que diabos, tínhamos que jogar o game no normal para zerá-lo? Tá achando que aqui é fliperama, hein, ô Mega Drive? No modo fácil, às vezes as coisas não aconteciam como queríamos. Por que chegávamos na porta da última fase e o jogo mandava um... Ha, ha, trolei. Volte para o modo normal do jogo e assim você pode zerar ele, seu otário. Pronto, Golden Axel, Dark Souls da época. Confirmado. Ah, os quadrinhos, uma paixão de muitos que nunca foi tão bem explorada nos games no passado. Até que Comic Zone chega quebrando tudo. O jogador controla Sketch Turner, um artista indie que desenha HQs e é sugado para dentro de uma delas, pelo vilão que ele mesmo criou. E meu Deus, que coisa maravilhosa. O jogo todo se passa dentro da Comic, com o cenário sendo formado pelas barras dos quadrinhos, as fases em formato de papel de gibi e o vilão desenhando os inimigos para você, os fundos coloridos, os cenários diferenciados, tudo isso em 95, no fim da vida do nosso amigo Mega Drive. Mas nem tudo são flores. O joguinho difícil dá porra, meu irmão. Para começo de papo, você só tem uma vida. E pegar vida nas fases é questão de paciência. Isso se você achar elas. Tudo te machuca no jogo. Às vezes você precisa socar as paredes para passar de fase. E socar a parede tira a vida. Aí você encosta no teto e tira a vida. Aí você fala oi e tira a vida. A não ser que você ache esse ratinho que às vezes puxa uma alavanca aqui ou ali para você. Além do ratinho, tínhamos uma bomba da hora que explodiu o cenário todo. E... E é isso aí. Lembrando que os inimigos são todos experientes no Karatê, né? Aí fica difícil, meu irmão. Toda batalha exige cuidado. E tudo nesse jogo é sobre decorar as fases e os inimigos. Eu duvido. Eu duvido. Você zerou ele sem Save State, mas eu duvido muito. Para, 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 para tudo. Não tem como colocar a trilogia de novo, né? Então coloca aí o segundo, que é o melhor. Streets of Rage 2, com certeza, é o melhor beaten-up de todos os tempos. Do Mega Drive. Na época, tudo chamava a atenção no jogo. Além de ser a continuação de um jogo exclusivo do console e aparecer várias vezes no programa do Gugu. Hehehe, eu sou velho. Ele tinha aprimorado seus gráficos, os bonecos eram grandões. E a história, apesar de parecida com a primeira, contava com mais dois personagens extras. Max, o fortão, e Skate, o minguado. Não, não é esse minguado aqui, não. Mas Blaze e Exon continuavam a sua busca por uma limpeza na cidade. E não estou falando de limpeza com vassoura, estou falando de limpeza porrada. O jogo trouxe vários inimigos, como esses caras aqui e vilões que ficaram famosos entre os jogadores. Os cenários eram gigantescos, bonitos, coloridos. Meus amigos, a música do Yuzo Koshiro. Os efeitos sonoros são usados até hoje, acredita? Tá, tá, hoje, hoje não. Mas você lembra desse cara aqui? Eu levo seu amor, as vezes eu vou a calcinha e você falou... Babau! Essa sound effect é do Streets of Rage 2, cara! Oi! Agora me ouçam. Sim, é Sonic. Mas qual Sonic? A coletânea, infelizmente, não contém o meu melhor Sonic, que é o Sonic 3 e o Knuckles. Mas ele contém Sonic 1, Sonic 2, Sonic Spinball e o Sonic 3 The Blast. Ah, que lixo esse 3 The Blast. E o melhor dentre esses? É claro que eu ia escolher o Sonic 2. Sonic 2 foi uma revolução. Apesar do Sonic 1 moldar o gênero do personagem mais carismático de todos os tempos... Sim, é ele mesmo, só chora aí, seu Mario. O primeiro jogo fez algumas escolhas ruins de design, tipo empurrar pedrinha naquela fase lá. Calma, calma, eu gosto de Sonic 1, tá? Mas Sonic 2 é tão melhor, tão mais superior, mais veloz. Meu amigo, meu herói, meme velho. Mas de qualquer maneira, Sonic 2 é tão amado que fez com que nosso amigo criador de Sonic Mania, Christian Whitehead e seu amigo compositor T. Lopes, fizessem um remake HD de Sonic 2 e liberassem na internet aí. A cega, ao invés de pistolar igual certas empresas, fez o que qualquer pessoa sensata faria. Contratou os fãs e deram um estúdio pra eles criarem o seu Sonic. Basicamente, Sonic Mania só existe por causa de Sonic 2. E Sonic 2 e suas fases, músicas, a metrópolis e esse chefe, Sonic Metal, é tudo lindo. Talvez não isso, né? Isso é... O que é essa fase de bostinha perto de um grande mar de emoções que é Sonic 2 e eu viajei um pouco agora. Obrigado por existir, SEGA. Obrigado a vocês por lançarem essa coletânea. Senão, nunca jogaríamos novamente isso no console. E se você nunca jogou nada na SEGA, comece por esses jogos que eu falei, que com certeza é um bom começo.